Esse aqui é o RS-6, biturbo esse carro? Sim, é o RS-6. São 105 cavalos. Cavo automático, vamos lá fazer um teste. Não, não, não. Ele tá no qual modo pra ter essa sensibilidade do buraco? Com o futebol. São quatro modos. Confident, o alto que ele vai entender o seu dia a dia e vai aplicar isso bem diferente. Dinâmica totalmente esportiva e individual que você regula do jeito que você quer. Direção de um jeito, direção de outro, entendeu? A direção já fica mais dura, né? A direção mais dura, baixa uma marcha. Fazer o retorninho aqui. A hora que você estiver reto ali, vai parar o carro. Qual a hora que é essa roda aqui? 21. Esse carro, ele vai de zero a 100 e quantos segundos? 3.7. 3.7. Já estamos modernamente, mão bem firme, pode ir andando. Vamos lá. No cone azul, patada no acelerador até o assoalho. Tirando o vermelho, tá bom? Um, dois e pau. Mete o pé. Até o vermelho, manda aí. E fechou. Esse é o retinho que você atingiu 130 por hora. 130. Bacana, hein? Numa retinha pequenininha, imagina. 110 metros. Combinado, vamos lá. Tá. Seu nome mesmo, é? Paulo. Paulo. Valeu, pode parar. Valeu. Beleza, né? Obrigado. E aí